Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago duas ferramentas de inteligência artificial para você utilizar nos seus projetos. Você vai poder transformar fotos em vídeos de maneira simples ou complicada. Então, se este vídeo de alguma forma estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Bom galera, continuando nosso vídeo então, a primeira ferramenta de hoje, galera, que eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero dar uma passada rápida nela, tá? Esta ferramenta aqui, ela é uma ferramenta bem legal e ela também tem aqui um gerador de imagem, né? A partir de prompts, dá para vocês daqui a pouco a função ali, rapidinho. E assim, ela tem outras, várias ferramentas dentro dela, tá? Então, é uma ferramenta que vale a pena a gente estar dando uma estudada nela aí, a utilizar nos nossos projetos. O link das ferramentas vai estar todo na descrição do vídeo para vocês, estarão conferindo depois. Então, galera, como eu falei, né, ela tem várias outras ferramentas dentro dela, né? Podem ver aqui, ó, quatro, oito, são mais dez ferramentas aqui que a gente vai estar utilizando. E, para facilitar aqui, vamos traduzir. Português, né? Como vocês podem ver, ela transforma a imaginação em arte, né? É uma das ferramentas que eu achei bem interessante, ferramenta, ó. É, dá para remover o plano de fundo, colorir fotos antigas, personalizar a arte, então, enfim, são várias funções aqui que a ferramenta tem dentro dela. Então, vale a pena a gente estar dando uma estudada aqui sobre ela, né? E aqui, galera, ó, é um gerador demais, né? Ela está apelando o que? E ela deve desenhar, né? A gente vai colocar o prompt aqui, mandar gerar a imagem. Vou mandar gerar aqui um... um gatinho. Ver aqui... gato fofo. até aqui dá para fazer algumas configurações, né? Ver aqui... Ah, ficou uma arte legal, hein? Então, assim, essa aqui é mais uma possibilidade, né, galera? Vocês estarão utilizando aí nos seus projetos. Agora, vamos passar aí para a próxima ferramenta. Bom, galera, continuando nosso vídeo, então, a ferramenta para transformar suas fotos em vídeos é essa ferramenta aqui, tá? Vocês podem ver, ela é uma ferramenta bem interessante para a gente estar utilizando nos nossos projetos. E, inclusive, dá para fazer aqui vídeos com fotos antigas da família, né? Aqui vai da criatividade de cada um, né, galera? Mas, assim, vocês podem ver, faz uns vídeos bem interessantes com as fotos. Foto antiga. Então, aqui é mais uma possibilidade para a gente estar utilizando, né, galera? A ferramenta tem aqui um plano gratuito que é para fazer um teste, né? E também tem o plano pago, que aí você vai conseguir adicionar mais movimentos aqui na foto, né? Movimentos diferentes do plano gratuito. Aqui, a ferramenta tem mais funções, galera, que vocês podem estar dando uma olhada depois, ó, gerenciarás, imprimir, gráficos e livros, linha do tempo, verificador de coerência. Então, assim, eu estou dando uma passada rápida aqui para mostrar para vocês a ferramenta. Para vocês estarem criando, galera, um vídeo a partir de uma foto que vocês têm aí no PC de vocês, na uso do celular, é só vocês estarem clicando aqui em carregar foto, escolherem a foto que vocês querem transformar em vídeo, né? Não vou usar nenhuma dessa aqui, eu já tinha separado uma aqui na área de trabalho. Vou transformar essa foto aqui no vídeo. E qual é o resultado que a ferramenta vai trazer? Está fazendo o pilot da foto. Estamos animando sua foto. E qual é o resultado que ela vai trazer para a gente? O processo de criação do vídeo é bem rápido, galera. Realmente, vira um vídeo aí a foto, vocês podem ver, ó. Uma imagem estática, né, galera? Virou um vídeo, ó. Como vocês podem ver, ó. Realmente é um vídeo, ó. Bem legal. Aí, para fazer o download do vídeo aqui, pronto, fez o download do vídeo, fica aqui em abrir arquivo, aí está o vídeo, galera. O PC já baixado. Então, galera, fica mais essa dica de ferramenta aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.